Mais uma declaração escandalosa e altamente herética emanada do Vaticano através do Dicastério para a Doutrina da Fé. Desta vez o tema não são a benção a, abre aspas, casais do mesmo sexo em situação irregular, fecha aspas, mas sim um tema muito caro ao pensamento pós-conciliar, o pensamento que se tornou mainstream a partir dos anos 60 com o Conselho Vaticano II, que é a dignidade humana. Da dignidade humana é o título de um documento promulgado pelo Conselho Vaticano II, Tignitatis Humanae. Esse documento justamente introduz esse conceito, que é um conceito da franco-maçonaria, que aparece pela primeira vez na esfera civil, além da questão da Constituição americana, mas principalmente através da Declaração dos Direitos do Homem na Revolução Francesa. Depois viria a Declaração dos Direitos Humanos com a ONU em 1948 e em 1965, esse puxadinho da ONU, que é a Igreja Pós-Conciliar, a Igreja sob João XXIII e Paulo VI, a Igreja do Conselho Vaticano II, modernista. Então, aí vem também a Declaração de Tignitatis Humanae, o último documento a ser assinado, promulgado do Conselho Vaticano II, um documento que contradiz o magistério dos papas anteriores, todos condenando esse entendimento do Conselho Vaticano II da dignidade humana, que nós já vamos perceber que não tem nenhum respaldo realmente na teologia católica tradicional. Esse documento de Tignitatis Humanae de que falei, que esse novo documento do Vaticano agora com o título de Tignitatis Infinita apenas é um eco, esse documento contradiz claramente, palavra por palavra, a encíclica Quanta Cura do Papa Pio IX e também os sílabos que a acompanha, condenando os erros modernos de uma maneira particular e total, o liberalismo. Então, essa ideia de que o homem, pela sua dignidade, ele tem condições de até mesmo fazer coisas contra Deus, fazer coisas que vão contra a sua lei na órbita civil, que não há nenhum problema e não devemos fazer qualquer espécie de intervenção contra essa libertinagem, contra esse abuso da liberdade. Isto foi, certamente, apenas um eco do que a maçonaria já havia proclamado com as revoluções que ela, através de força e fraude, foi estabelecendo na sociedade civil, mas constitui no âmbito da Igreja Católica uma novidade e, digo melhor, até uma heresia, um desvio da doutrina católica tradicional. Isso fica ainda mais claro nesse novo documento, que apenas faz eco a esse de 1965, agora, então, intitulado Dignitas Infinita, sobre a dignidade humana. Nós vamos perceber o seu erro capital já na introdução. São as primeiras palavras, digo, a primeira sentença que já condena esse documento, que já mostra, manifesta o seu caráter maçônico, o seu caráter liberal e acatólico. Leiam comigo aqui e nós já vamos explicar por que isto é incompatível com a razão e com a revelação divina, ao contrário do que o próprio documento diz. Ele fala assim, uma dignidade infinita, inalienavelmente fundada no seu próprio ser, é inerente a cada pessoa humana, para além de toda circunstância, e em qualquer estado ou situação, que faltou uma conjunção, situação que se encontre. Esse princípio, que é plenamente reconhecível, também, pela pura razão, coloca-se como fundamento do primado da pessoa humana e da tutela de seus direitos. Então, esse fundamento de que fala esse documento é falso. Ele não é a rocha do ensinamento católico, do magistério da verdade, a igreja que é coluna e fundamento da verdade, como diz o apóstolo São Paulo, a igreja que é a rocha, como diz nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não se fundamenta isto, não tem por fundamento algo sólido, não. É uma doutrina que não se sustenta. Primeiro, não é reconhecível pela razão. Isto é falso. A razão mostra que o homem tem uma dignidade finita e, digo a mais, uma dignidade alienável, ou seja, que ele pode perder, sim. Pelo menos, em um certo sentido, como nós vamos ver, logo, logo, reportando ao magistério católico tradicional. Mas, atenção aqui, a dignidade, ou seja, a qualidade pela qual o homem é digno de consideração, de respeito, de honra, de estima, ela é, como o seu próprio ser, finita. Isto é razoável, é proporcional. Claro, a qualidade é um derivativo, é um acidente do ser, da essência. Então, se o homem é finito, a sua dignidade é igualmente finita. E a Sagrada Escritura, aqui, nos vai simplesmente confirmar o que nós já percebemos e o que nós já sabemos com a razão humana no Salmo 8. Nós vamos ler o quê? Diz assim o texto sagrado. Então, veja com que clareza se define aqui um pouco do que é o ser do homem e do que é a sua dignidade, que tem, sim, uma justa medida. O homem não é tão pequeno que seja como os animais, as plantas que lhe foram submetidos por Deus no ato da criação, mas não é tão grande que esteja acima dos anjos, embora tenha com os anjos também uma alma racional e, por isso, pouco menor que os anjos. No latim da Vulgata, de São Jerônimo, nós também encontramos esse belíssimo texto. Minuiste eu, paulominus abangelis, gloria et honore coronaste eu, et constituiste eu, superopera manum tuarum. Aqui, o mesmo texto, no latim que nós lemos no Ofício Divino, e encontramos também a versão dos salmos da Vulgata, aqui está pouco menos do que os anjos, e, no entanto, foi constituído acima sobre as obras das mãos de Deus, que são o quê? Aqui fala até dos astros, né? A lua, as estrelas, e abaixo aqui vai falar dos peixes do mar, vai das aves do céu, dos bois dos campos. Então, é isso. Este é o homem. É isso que nós sabemos sobre o homem. Mas, existe um erro mais grave, gravíssimo, que torna, na verdade, praticamente isso uma mega heresia, essa questão de dizer que o homem tem uma dignidade infinita. É dizer, então, que, bem, se o homem tem uma dignidade infinita, então, por que, afinal de contas, nós tivemos a necessidade de que Deus se fizesse homem e que padecesse por nós no madeiro da cruz? Se o homem tem uma dignidade infinita, não há necessidade de alguém que se satisfaça pelo homem. Isso é uma implicação lógica, é uma implicação necessária e uma implicação contrária à teologia católica sobre a salvação do homem. Isto é o que deixa muito bem expresso São Roberto Belarmino no seu Catecismo da Doutrina Cristã. Eu vou ler para você, na íntegra, porque é muito importante esse texto. Ele mostra como está longe da verdade esse documento herético recém-publicado pelo oficial de Francisco no Dicastério para a Doutrina da Fé. Assim diz São Roberto Belarmino. Por que, sendo Cristo inocente, se deixou injustamente crucificar e tirar a vida? Atenção para a resposta Por muitas razões, mas a principal foi para satisfazer a Deus pelos nossos pecados, porque é a vez de saber que a ofensa se mede conforme a dignidade do ofendido, enquanto, pelo contrário, a satisfação se mede segundo a dignidade de quem satisfaz. Por exemplo, se um servo desse uma bofetada em um príncipe, julgar-se-ia por gravíssimo excesso, segundo a grandeza do príncipe. Mas se um príncipe desse uma bofetada em um servo, seria coisa de pouca monta, segundo a vileza do servo. Pelo contrário, se um servo tirasse o chapéu a um príncipe, e se marse-ia em pouco. Mas se o príncipe o tirasse a um servo, seria notável o favor pela regra já dita. Assim, pois, porquanto o primeiro homem, ele fala de Adão, e nós todos com ele, tínhamos ofendido a Deus, o que é de dignidade infinita. É Deus que é de dignidade infinita. Atenção, aqui São Roberto Belarmino dizendo. Deus, o qual é de dignidade infinita. Aquela ofensa pedia também satisfação infinita, não havendo homem nem anjo de tanta dignidade. Por isto veio o Filho de Deus, o qual, sendo Deus de dignidade infinita, havendo tomado carne mortal, nesta carne se sujeitou à morte de cruz para a honra de Deus, assim satisfazendo inteiramente com sua pena por nossas culpas. Então, a dignidade do homem, segundo São Roberto Belarmino, é finita. Que fique claro, então, se o homem tivesse uma dignidade infinita, então o homem seria Deus. E pior ainda, o homem não necessitaria de Cristo, não necessitaria de Redentor, não necessitaria da encarnação, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, da redenção. Não, o homem mesmo bastaria a si mesmo. Então, imagine o tamanho do disparate que foi proferido por essa organização, que diz representar o catolicismo, a teologia católica, o pensamento católico. A imensidade do desvio teológico que representa esse documento. Mas tem ainda outra coisa, além da dignidade do homem, ser finita, ela também se perde com o pecado. Isso é uma outra grande verdade, que não se pode perder de vista, e que esse documento perde categoricamente de vista, contradizendo o ensinamento católico tradicional. Por quê? Porque a partir do Conselho Vaticano II se abandonou a teologia católica, o que ali apenas é uma aparência de teologia católica, um verniz, para encobrir uma outra coisa, que é o que? A adoção do pensamento heterodoxo para agradar as potências do mundo de então, que de certa maneira ainda persiste até os nossos dias, que era a esquerda e a direita da época, os liberais e os socialistas, os liberais representados pelos Estados Unidos, e os socialistas pela União Soviética, principalmente as duas grandes potências, que se estabeleceram e controlaram, e foram capazes, então, de colocar os seus fantoches para conduzir esse concílio e para modificar, alterar as doutrinas da Igreja Católica. Então, foi isso que eles fizeram, a partir desse concílio falso, sem qualquer validade, por ser um verdadeiro desvio do ensinamento católico de sempre. Então, atenção para o que diz, novamente mostrando a falsidade desse conceito de dignidade humana infinita, vejam o que nós encontramos na encíclica Immortale Day do Papa Leão XIII, se a inteligência adere às opiniões falsas, se a vontade escolhe o mal e a ele se apega, nenhuma nem outra atinge a sua perfeição, ambas descem da sua dignidade nativa e se corrompem, não é, pois, permitido dar a lume e expor aos olhos dos homens o que é contrário à virtude e à verdade, e muito menos ainda colocar essa licença sob a tutela e a proteção das leis. Atenção, porque o que o Papa Leão XIII diz nesse documento Immortale Day, ou seja, que aquilo que vai contra a verdade e a virtude não deve ser protegido pelas leis, é exatamente o contrário do que diz esse documento do Vaticano, que tem que haver uma proteção e vários direitos a coisas que não estão amparadas realmente pela dignidade humana, dignidade humana, além de ser infinita, ela se perde com o pecado e torna, sim, possível, inclusive, aplicar-se penas àqueles que a violam, àqueles que violam a virtude, a verdade, de forma grave, então, é possível a aplicação de penas e sobre isso nós falamos claramente neste artigo aqui, um artigo que foi publicado em 2019, mas ele foi escrito bem antes, ele foi escrito, se não me falha a memória, em agosto de 2018, quando o Vaticano também, a mando de Francisco, alterou o catecismo na parte que diz que é lícita a aplicação da pena de morte, em casos graves ela é lícita, e você vê que, então, eles modificam o catecismo, quer dizer, modificam a doutrina da igreja para dizer que não, na verdade, a dignidade humana é tão grande, como eles dizem agora, infinita, que a pena de morte, e esse documento agora que saiu também vai falar isso, a pena de morte não deve ser administrada em nenhuma circunstância, e neste artigo nós mostramos que essa afirmação é herética, ela é contrária ao que a igreja sempre ensinou no quinto mandamento da lei de Deus, que o não matarás não se aplica a pessoas que cometem crimes graves, e que a autoridade civil tem o poder, sim, de executar criminosos legitimamente, aplicando-lhes a pena da lei, no caso de crimes que demandam a pena capital. criminal. Então, isso nós explicamos, e eu acredito que é bastante importante fazer recurso aqui ao que o Papa Pio XII falou sobre a questão da própria pena de morte, onde ele vai dizer que essa dignidade nativa, ela se perde, sim, pelo pecado, pelo delito, no âmbito aqui civil, um crime grave, se perde. O Papa disse assim, em um congresso internacional de estopatologia do sistema nervoso, número 28, a 13 de setembro de 1952, escreve assim, Então está reservado ao poder público privar o condenado do bem da vida em expiação de sua falta, depois que, por seu crime, ele deixou de possuir o seu direito à vida. Então isso é o que afirma o Papa Pio XII para mostrar que a dignidade humana ela não é infinita e ela não é inalienável, não é bem assim. na situação que o homem se encontra depois do pecado, além da sua dignidade ser finita pela sua própria situação de natureza, também pela condição humana depois do pecado, ele é digno de morte. E por isso diz São Paulo Apóstolo, o estipêndio para o pecado é a morte. Então qual que é a dignidade do homem depois do pecado? É a dignidade de morte. O homem é digno de morte e ainda mesmo aqueles redimidos receberam o batismo, enfim, ainda assim se relapsam, se caem em pecado, em pecado grave, tornam-se dignos de morte e mesmo o Estado em determinadas condições, vocês sabem, crimes graves, crimes hediondos, ele pode sim fazer a aplicação da pena de morte sempre foi feito em países católicos fundamentado na sã doutrina. É como nós mostramos, demonstramos largamente aqui nesse artigo que eu recomendo a todos vocês a leitura, um artigo bem substancial com muitas e muitas informações, respaldo na Sagrada Escritura também, como vocês podem ver aqui, os vários lugares em que se afirma na Sagrada Escritura a questão da pena de morte. Isso está na lei de Deus e isso tem todo o respaldo e o amparo na teologia católica. E mostrando isso vemos também que não é bem assim como diz esse novo documento aqui, de Invitas Infinita, que as pessoas podem violar a lei de Deus o quanto quiserem que jamais vão correr o risco de perder a vida. Não é verdade. Isso é tudo uma mentira porque é uma mentira porque contradiz a verdade católica. Mas para eles isto é a verdade porque eles não professam publicamente a fé católica. Eles professam a fé dos maçons, dos comunistas, dos apóstatas, das pessoas que mudaram a religião, mudaram de religião, da religião de Cristo, do Verbo Encarnado, de Deus feito homem, eles vão para essa religião do anticristo, a religião do humanismo, a religião que considera o homem como Deus. Então, abandonaram a religião de Deus que se fez homem pela religião do homem caído, o homem de pecado que se proclama Deus. E quando diz assim a dignidade infinita do homem o que eles estão querendo dizer? O homem é Deus. Porque se o homem tem uma dignidade infinita, o homem é Deus. Então, isto formaliza, isto ratifica a condição deles de humanistas viscerais, não de teístas, mas efetivamente de humanistas, de aderentes de uma religião que diviniza o homem, não pela graça de Jesus Cristo e submissão a Jesus Cristo, mas justamente pelo contrário, pelo rechaço da redenção de Jesus Cristo e pela pseudo-elevação do homem, colocar o homem no templo, sacralizar o homem na sua condição de pecado, que é isso mesmo que eles têm feito. Lembre-se, a última declaração foi essa, foi para sacralizar uma situação de pecado e aqui eles estão dando o fundamento dessa desgraça. Sacralizar não, é porque não importa o pecado ou qualquer coisa, o homem na verdade tem uma dignidade infinita, ou seja, o homem é Deus. Então, isto é uma blasfêmia extrema e um desvio extremo da fé católica e este é o erro principal deste documento que nós aqui mostramos para vocês com os fundamentos da doutrina católica tradicional. Agradeço a você pela atenção, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.